Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora se adiantando Partindo pra lá, pra 2001 e dois de tempo afora Até onde essa estrada do tempo vai dar Do tempo vai dar, do tempo vai dar, da menina do tempo vai Segundo quem já andou no Expresso, lá pelo ano 2000 fica tal Estação final do percurso subida, na terra mãe concebida De vento, de fogo, de água e sal Oi, de água e sal, de água e sal Ô menina de água e sal Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui Só que não se pega e entra em cento e anda o trilho É feito um brilho que não tem fim Oi, que não tem fim Que não tem fim Ô menina, que não tem fim Nunca se chega no Cristo concreto De matéria ou qualquer coisa real Depois de 2001 e dois de tempo afora O Cristo é como que foi visto subindo ao céu Oi, subindo ao céu Num véu de nuvem brilhante subindo ao céu Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Legenda Adriana Zanotto